E aí galera, beleza? O Dinata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e olha só, o Michael está aqui com a sua família e hoje mano, nós vamos numa ilha onde o Michael comprou a sua nova mansão. Mano, eu vi na imagem, é simplesmente insano, insano. Eu acho que o GTA Online, GTA 6, né? Deveria ter casas assim, tá ligado? Vamos ver, né? Quando lançar, mas alguns acreditam que o GTA morreu, mas ainda é o jogo mais vendido aí, velho, dos consoles, o jogo mais vendido dos consoles, mano, que loucura. Bom, enfim, vamos de helicóptero, porque como eu disse na ilha, dá pra ir tanto de barco quanto de helicóptero, nós vamos de helicóptero. Tá muito louca, velho. Na, na, na... Ué, o que tá acontecendo ali? Na... Ih, moço, piloto, é piloto. Na imagem, na foto, cara, tá genial a casa, velho, vocês vão ver que louco, mano. A casa tá muito, muito linda, muito, 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 muito linda, mano. Ó o Yacht aí, ó. Eu acho que... Ela vai ficar um pouquinho pra cá. Essa imagem tá bonita, hein, mano. A imagem tá lindaça. Galera, já vai deixando o seu like, comenta aí também no vídeo, compartilha, se possível. Quem tá pela primeira vez, se inscreve aí no canal. É meio longe, mano, é meio longe. Bem fora aqui, ó, da... De Los Santos aqui, ó. É, como eu disse, é uma ilha, né? Cadê? Dá um ligo, mano. Lá onde fica a casa, olha lá. Dá. Ai, bicho, bicho, o quê? Olha essa casa, mano. Olha essa casa, velho. Mansão, né? Tem um Yachtzinho aqui, ó. Né? Bem humilde. E a casa fica ali, ó. Olha isso, velho. Ficou muito louca. Ficou muito louca, mano. Vamos parar aqui o nosso helicóptero. Vou usar. Aqui é piloto de helicóptero. Olha essa casa, meus amigos. Provavelmente eles vão se perder aí. Porque eles não conseguem seguir aqui certinho. Olha isso aqui, mano. Que top. A saidinha aqui. Caraca, não sei onde esses caras... Ei, caçamba. Ficou o WhatsApp aberto aqui e os caras ficam mandando mensagem. Mano, eu não sei de onde os caras tiram a inspiração pra fazer essas casas. Olha só, cara. Podia ter uns peixes aí, né? Deve ter. Deve ter peixe. Não. Cara, fico muito louca, mano. Galera, comenta aí nos comentários, né? Tem que comentar nos comentários. Tem outro lugar, ó. Essa aqui é a parte do... Da... Tipo, uma prainha aqui, ó. Olha o iate ali. Quanto que você acha que custaria uma casa dessa... Caso a Rockstar liberasse pro online, mano? Comenta aí. Queria que vocês comentassem. Olha. Ó, tem uma ponte aqui. E aqui é a entrada da nossa house. Uma sala. Caraca, esse foguinho aqui embaixo da TV. Olha isso. Uma lareira debaixo da TV. Olha essa cachoeirinha aqui. Mano, os caras são... Já pensou você ter uma casa dessa no GT Online, velho? Você podendo comprar uma casa assim no GT Online? E ela tá muito bem feita, mano. Tá muito bem feita. Olha a cozinha. Tudo vidrado e tal. Vamos ver aqui a parte de cima. Amanda tá... Ó, não. Vamos olhar aqui a parte de baixo. Toda a parte de baixo da casa. Ó, temos aqui um banheiro. Certo? Banheirinho, ó. Faz essa vista. É, mulher. Na minha frente aí. Aqui temos aqui o segundo andar. Todo decorado. Todo bolado. Ó. Aqui é a parte dos dormitórios. Mano, como é que dorme numa casa dessa assim, velho? Toda cheia de vidro. Tinha que ter uma persiana lá. Ah, tem as persianas aqui, ó. Cara, olha isso, mano. Tá genial, tá genial, tá genial. O bagulho tá insano, mano. Essa casa. Ó, temos aqui uma varandinha. Tá aberta aqui a porta, ó. Se você morar assim, velho. Será que tinha que ter aí a Wi-Fi? Se você morar numa casa assim, cara. Tipo um... Ó, aqui é outro banheiro. No mar, sim, velho. Uma ilha. Aqui temos... Uma mesa de sinuca. Um barzinho aqui, ó. Isso aqui é um cofre. Abre. Caraca, esse cofre aqui, velho. Ó, aí temos aqui mais um quarto. Esse quarto... Nossa, olha esse quarto, velho. Ó o iate. Tem aqui um setup. Olha essa visão. Velho, essa casa tá muito louca. É a mais louca de todas que foram feitas até agora, velho. É a mais... Mais insana que eu já vi, velho. Vamos ver essa porta aqui que eu não entrei. Deve ser um... Algum... É, um banheiro. Eu imaginei que seria. Então tem uma salinha aqui. Né? Um quarto aqui. Vamos descer e agora olhar a parte de... De... De fora. Ó, a gente entrou por aqui, né? Vamos ver essa... Essa saída aqui, ó. Olha isso. Que é a piscinona. As... As garotas aqui. Olha isso. Ih, mulher. Já pulou na água aí. Mano, ficou insana. Insana. Ó, mais uma saída aqui pro mar. Ali tá o heliponto. Tem aqui algumas... Caramba, quebrei o... Apareceu, Trace? Gostou da casa? Velho. Que casa louca, mano. Que casa louca. Olha isso, mano. Galera, simplesmente... Sensacional essa casa, velho. Ficou... Mano, é a mais top de todas. Ó, tem o Yacht. Vamos ver esse Yacht aqui. Ó, veio ela comigo. O Yachtzinho aqui. Da família, né? Cara... Pior que tem gente que tem uma grana pra tudo isso, né, velho? Ó, o Yachtzinho. Olha lá, olhando daqui. A casa. Agora vamos olhar daqui de cima. Ó. Tem tipo um... Olha esse lugar, velho. Que isso? Ó, algumas luzes aqui, ó. Ele botou, ó. Vai ficar... Eu vou... Deixar a noite pra gente ver como é que fica. Vou deixar a noite. Vai ficar insano. Ela tem a iluminação e tal. Vamos ver a noite como é que fica. Ó. Todo iluminado. Parte aqui da água. Velho ponto. As rochas. Mano, é a casa mais top que eu já vi até agora, velho. Sério mesmo. É a casa mais top que eu já vi até nesse exato momento. O que vocês acharam, galera? Aí eu achei simplesmente sensacional. Vamos ver agora a parte de dentro com iluminação. Olha essa cachoeirinha aqui no meio, velho. Da... Da... Da cozinha. Caraca. Pesada. A casa ficou pesada, mano. Vamos ver a parte de cima como é que é a iluminação. Ó a cachoeira aí da água descendo. Ó. Você pode escutar, ó. O barulho de... Cachoeira de águinha. Ó a parte de dentro também tem uma iluminação da hora. A parte de cima. Né? Ó essa iluminação aqui, ó. E o cofre dos ricaços. Mano. Top. Ó. Para de encher o saco. Galera. Dê notas pra casa. Dê valores pra essa casa. Eu acho que ficou simplesmente sensacional. Ó. E ela fica... Essa distância aqui, ó. Da cidade... Da... De Los Santos, ó. Mais uma passada. Ó a iluminação ali. Que louca. Demais. Bom, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou já sabe. Clica no gostei. Compartilha. Inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui.